No dia do Piauí, o presente foi entregue para a população da zona sudeste de Terezina. Isso porque na manhã desta quinta-feira, o governo do estado, por meio da Secretaria de Administração, inaugurou um novo espaço da cidadania. Aqui é a região sudeste, a gente está aqui ao lado do DC1, DC2, e concentra uma população muito grande da nossa cidade, e que precisava até hoje se deslocar a outros bairros para encontrar esse espaço, que é um espaço que reúne diversos serviços públicos em que a população precisa. O local vai contar com inúmeros serviços que são ofertados pelo estado, como a emissão de documentos via DETRAN ou até a expedição das novas identidades, por meio do Instituto de Identificação Digital, Félix Pacheco. Para nós é muito importante estar mais próximo da população, porque nós garantimos dessa forma que as pessoas tenham mais facilidade em acessar os serviços e emitir seus documentos. A zona sudeste é uma das maiores regiões da capital. A nova instalação do espaço da cidadania está localizada no shopping Grande Seu. Com esse, o governo do estado disponibiliza para a população três espaços, com a expectativa da entrega de mais um, para contemplar toda a capital. O governador Rafael Fonteles participou da solenidade. Ele destacou que o novo espaço faz parte de uma das estratégias apresentadas durante a campanha, com o objetivo de descentralizar os serviços para a população. Nós temos tanto a estratégia da transformação digital, para aqueles que tenham acesso à internet, tenham seu smartphone, possam resolver a maior parte das suas questões envolvendo órgãos estaduais, através da internet, mas é claro que muitos ainda precisam do atendimento presencial. Então, esse atendimento precisa ser mais próximo do cidadão e, portanto, a estratégia é descentralizar, tanto na capital quanto no interior.